Leandro, o que tu acha do Whindersson? Porra, o Whindersson... É uma referência pra ti, mano? Cara, assim, eu tenho medo... Porque, tipo assim, a galera que quer virar... A galera que quer virar youtuber de comédia ou quer ser humorista, ela segue o Whindersson, ou o Thiago Ventura. São os dois principais hoje. Vou te amarro uma parada, olha só. Eu me amarro muito. Até... Até amo. Vou até falar amo, é uma palavra forte, amor. Mas eu amo o Whindersson, sabe? Pelo trabalho dele, pela história dele. Eu assistia muito ele. Só que inspirar, eu não me inspiro. Tu acha que é um humor diferente do teu? Não, mas eu acho até que a gente... Que vai que chega o Vitão, né, mano? Não, eu acho até que a gente... Não, não, nada a ver. Sim, vai, vai. Ei, Leandro, caralho. Porra, tá fora. Ei, eu corto, eu corto. Tu foi embora, seu idiota. Olha o corte, sai. Ei, vai, vai. Vai, Leandro. Sim, aí, tu não se inspira no... Caralho, Luiz Dias, Leandro, sou produtor aqui na Flórida. Eita! Assim que abrir as fronteiras, você vai vir fazer um show aqui. Eita, porra. Caralho, moleque. Tu vai pra Flórida, porra. Ele já até me perdoou. Vocês estão preparados pra ver o Mickey? Hein? Tá vendo? Quer ver o Mickey, mano? Vou conhecer o Mickey, porra. Na Flórida, mano. É na Flórida, Orlando, né? É Orlando, né? Olha, Luiz. É a Disney lá. Porra, do caralho. Fiquei felizasso, mano. Já pensou que tu na Flórida, mano? Mas se tu não levar a gente, vai ser sacanagem. Tá arrepiado, né, filho da puta? Tá arrepiado, né? Se não levar a gente aí... Chegaram o erro. Ei, Patissão. Por que que eu não me inspiro? Porque assim, ó... Achei lá. Eu admiro pra caralho, entendeu? Mas eu tenho medo, assim, tipo... De inspirar o ponto de a pessoa falar que eu tô fazendo igual. Ou algo do tipo. Entendeu? Tipo, eu tento me inspirar no pessoal. Tu tem essa parada ainda de a galera tá imitando, tá? Ainda tem isso, mano. A pessoa nunca fala, não, pra mim. Graças a Deus que eu tô imitando alguém. Porém, eu não... E local. Eu acho que é porque... Como assim? Tipo, rixa local. Ah, tá imitando, não sei o que. Nada, não tem, não. Tem alguma rixa, mano? Nada, nada, nada. Porque tipo, ó, ó... Eu sou músico já. Eu sou da cena do rock daqui, né? Que é uma cena que já tá... Se tem, mano, né? A parte tá tranquilão. Eu sei que tem... Tem muita panelinha, né? Não tem uma galera que, tipo, olha assim... Pô, moleque, tá uma famosa e tal. Eu não cresci ainda. Sei lá. Com certeza tem. Não fala mais comigo. Não, sei lá. Mas acho que não tem que ligar pra isso, né? Não, não. Cara, eu... Cinco perguntas eu não respondi. Porra, é verdade, mano. É, pô, tá falando pra caralho. Dá inspira, né? Ah, velho. Não, no primeiro podcast eu não falava nada. Eu não falava nada. Ei, não tenho nem... Agora... Cássio. Cássio. Mais um toque. Fala muito, mano. Fala muito. Não é o que tu fala pra caralho. Quando começou o Cássio, fala hoje, mano. É. Porra, tu tava devagar. Eu cobrei pra falar. Não falou nada. Agora eu não posso falar mais, né? Ei, Leandro. Olha, o cara conhece o Cossuda aqui, o Luiz. Não deu nem pra gente entrar na tua vibe do sonho de porra, mano. Tu tá ligado que o cara te chamou pra ir pra Flórida? Não, tá. Tá tudo certo, mano. Tu tá ligado que é a Flórida? A produção sem bala, ela vai também. Vai cobrir. Calma, não tenho dinheiro pra isso, não. Não, mas tá no contrato. Tá no contrato? Não, a gente vai botar. Mas, Leandro, mano. Tem dinheiro sim. A Flórida. O pai dele deixou o tesouro escondido. O tesouro que eu não sei onde tá. Tá escondido pra caralho mesmo. Eu achei. Ele sabe que eu tenho uma teoria comigo. O pai dele tem muito dinheiro escondido. Ele sabe onde tá, só tá esperando um tempo. É por isso que eu tô aqui, meu parceiro. É de saudar as caras do tempo. Porque não vai dizer que é dinheiro corrupto. Eu só vou anunciar quando eu fizer meus 30 anos. Rapaz, quando eu... Ele sabe onde tá com dinheiro. É! É isso. Ele tá esperando só um tempo. Porque a pessoa... Ele aparece com dinheiro, o carrão, não tá pensando na dinheiro do pai. Que matasse o caralho. Caí. Ei. Vão embora de novo. Ele tá foda. Ele tá foda. Tu acha que eu tô aqui por quê? Tu acha que eu tô aqui por quê? Não, deixa eu te falar na moral. Eu vou mudar de vida, meu irmão. Eu vou andar de vida pra casa. Caraca, câmera aqui. Tinha câmera aqui. Ó, câmera aqui. Que isso, velho. Isso aqui não é nada meu, tá? Isso é nada meu. Tô encostado. Olha a televisão, gente. Eu nunca vi outra televisão. Leandro, cara. Deus do céu. Porra. Flórida, né, mano? Flórida, mano. Você está... Ainda mais feliz que eu. Eu tô felizassos, mano. Ei, Leandro. Você estava ciente disso. Porque, ei, eu já fui na Flórida. Graças a Deus. Agradeço muito a Deus ter tido essa oportunidade. Então, mano... Cuida de Souza. É sério. Tu levar a tua noiva lá, porra, tua família. Mano, tu vai ver que, porra, eu tenho maior vontade de voltar. Inclusive, o Tau Pato Donas ali é um sinal, mano. É um personagem da Disney. O Galerito é o Tau Pato Donas? Ah, tá. O Galerito é do Canal Livre. Já tá, assinou pra Disney o Galerito. Mas, mano, Flórida... É do caralho. Estados Unidos, porra. Luiz. Cara, se eu não for, eu vou ficar puto. Luiz, é bom tu levar o Leandro, mano. Já pensou uma turnê do Leandro na Flórida? Quem é esse brother aí, mano? Da Flórida, tu vai pra Miami, que é do lado. Quem é esse brother aí? De Miami, tu pode ir pra Washington ou qualquer outra cidade e faz uma turnê. Mas dá pra ir com 10 reais? Presta atenção. O dólar tá 6 reais, tá? Luiz, é bom que tu pague tudo. Puta, caralho, não dá pra ir com 10 reais? É bom que tu pague tudo, Luiz, porque é caro. Já ia falar.